Oi gente, tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim, gente. O vídeo de hoje é um vlog, né? Um vlog de produção. Eu tô com a minha peça em andamento já, já iniciei. É uma encomenda, será um jogo de cozinha e um jogo de banheiro. É as mesmas cores, porém eu vou gravar em dois vídeos, tá gente? Vou gravar primeiro de um jogo, depois do outro, pra gente ter conteúdo aqui no canal também, né? Poderia trazer em um vídeo só, poderia, mas eu vou trazer em dois vídeos porque eu vou confeccionar primeiro um jogo e depois o outro jogo, tá? Eu vou estar utilizando barbante ponta firme, gente, parceiraça aqui do canal. Há mais de três anos eu utilizo esse barbante, adquiro ele diretamente da fábrica, tá? A fábrica, ela é em Minas Gerais e ela vende pra pessoa física, tá? Pessoa, não precisa ter CNPJ pra tá adquirindo, não. A única ressalva é que a fábrica, ela vende a partir de 10 quilos, tá gente? De 10 a 32 quilos. Entrega por transportadora, o frete, ele é fixo, tá? Independente da quantidade de cones, porque a transportadora, ela cobra por volume e não por quilo de barbante. O que que eu aconselho vocês? Entre em contato com a fábrica, passe o CEP da sua cidade pra ver se faz entrega pra você, tá? Porque infelizmente eles ainda não entregam pra todo o Brasil. Belezinha? Agora, gente, aproveita, dá uma conferida aí se você tá inscrito aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever, deixar o seu like, fazer o seu compartilhamento, tá bom? Isso ajuda muito aqui o nosso canal. Então, bora lá. Polly, quais são as cores que você vai tá utilizando? Gente, eu vou trabalhar, eu já iniciei, como eu falei pra vocês, tá? Com o barbante cru, ordem número 6 e com o barbante marrom café, ambos da ponta firme, ambos número 6, tá? Como vão ser dois jogos com a mesma tonalidade, do marrom café, eu separei esse quilo que tá fechado, só tá sem um rótulo, porque ó, tá aberto aqui. Aí, Paulo Miguel mexendo, tirou o rótulozinho. E o outro cone, gente, ele tava aberto, eram cones abertos, eu tinha por volta de umas 800 gramas, deu 840, né? Eu pesei, aí 40 é o cone, então 1,8 kg, eu espero que dê pra me produzir os dois jogos, e 1 kg do barbante cru, tá? Peguei esse aqui pra mostrar pra vocês, mas o que eu iniciei minha produção? Eu peguei exatamente dessa forma, bem fechadinho, não trabalhei com barbante, eu até tenho o cru aberto, mas eu não trabalhei com o aberto, porque eu queria saber se daria pra mim produzir dois jogos, utilizando apenas 1 kg do cru, porque a cor predominante desses jogos será um marrom café, por isso que ele tem mais, tá bom? Então, eu volto já já pra mostrar pra vocês aí o meu primeiro jogo. Prontinho, meninos, o meu primeiro jogo já está concluído com sucesso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, porque o meu espaço tá bem pequenininho, mas eu acredito que vai dar pra vocês entenderem, tá? É um jogo de cozinha retangular. Confesso pra vocês que eu não fiz seguindo nenhuma videoaula, tá, gente? Porém, eu acredito que tem aí na plataforma, e eu vou dar uma pesquisada, e eu encontrando, eu vou colocar alguma videoaula aí pra vocês como base, tá? Aqui, gente, eu ia fazer bico, mas aí depois eu resolvi fazer essas franjinhas, né? Que há muito tempo atrás eu vi no canal, acho que da Isabela Fernandes, que tem um tapetinho lá, eu só não sei se é do mesmo modelo, que ela trabalha com essas franjinhas, aí eu me recordei e resolvi fazer com as franjas, tá? É uma base bem simples, eu trabalhei muito, como eu falei pra vocês aqui, a cor predominante no marrom café, de acordo com o pedido da minha cliente, tá? Ela quem pediu, assim, que fosse mais escuro do que o cru. E aí eu vou medir aqui o meu tapetinho, ó, da ponta da franja até a outra ponta, ficou medindo setenta e quatro centímetro por quarenta e cinco, tá? Setenta e quatro por quarenta e cinco. E quanto que ficou pesando aqui o meu tapetinho? Eu fiz dois tapetes e uma passadeira. Ó, trezentos e setenta e sete gramas, ficou pesando o primeiro tapetinho, e os dois juntos, setecentos e setenta e cinco. Vou aproveitar que eu já tô pesando, vou pesar logo todo aqui pra me passar pra vocês o preço de custo, né? Dos meus barbantes, pra gente ver o valor de venda. Ó, gente, um quilo, quatrocentos e trinta e cinco gramas, tá? Lembrando que pra essa encomenda eu separei um total, eu vou colocar três quilos de barbante, né? Porque eu separei um quilo fechado do marrom café mais um cone aberto de oitocentas gramas, mas eu vou arredondar aí pra três quilos de barbante que sai pra mim num custo de sessenta reais, tá, gente? Então aqui já de imediato eu já posso tá tirando aqui nesse jogo de cozinha a minha lucratividade relacionada ao que eu vou gastar, mas eu ainda tô com bastante sobra de barbante, tá, pra tá produzindo o jogo de banheiro. Olha como a gente consegue tá lucrando, né? A minha passadeira, eu vou tentar medir ela aqui, e aí eu volto pra falar a medida pra vocês, peraí. Um metro e vinte e dois, meninas, ficou medindo a minha passadeira, deixa eu ver a largura dela. Quarenta e cinco também, tá? Então vamos lá, né? Deixa eu ver só o peso da passadeira, só pro desencargo de consciência, né? Vai que tem alguém que queira fazer só a passadeira. Esse modelo eu sempre falo assim com vocês, eu quero fazer mais cores e acaba que acontece muita coisa e eu não produzo. Ó, seiscentos e sessenta e sete gramas, tá? Ficou a minha passadeira. Eu não sei se vocês é assim, gente, o marrom ele tá mais fechado, eu acho que é por causa da lâmpada que tá aqui em cima, não tá mostrando aí direitinho o tom do marrom café pra vocês, tá? É... eu quero sim tá podendo fazer mais modelos, até que esse modelo retangular, gente, é diferente pra ter na nossa pronta entrega, né? Porque normalmente quando a gente eu falo por mim, quando eu produzo jogo de cozinha pra pronta entrega é sempre o modelo oval e normal ou modelo oval com square, né? E o retangular também, eu tenho, inclusive no canal eu tenho o passo a passo de um tapete retangular com square, né? E esse modelinho aqui eu acredito que tenha no YouTube, mas, gente, esse ano agora de 2024 eu quero muito me dedicar às videoaulas e ele vai ser um modelo que eu vou estar trazendo pra vocês, tá? É... no passo a passo. Ele dessa forma e eu tô com uma ideia de trabalhar esse modelo com essas franjinhas aqui, ó, de correntinhas, é... pra gente tá utilizando as nossas sobrinhas, né? Porque como vocês sabem, esse canal aqui é apaixonado por sobra de barbante, então eu tô com um modelo aí bem clássico que tem no YouTube, é... pra poder... a gente tá utilizando as nossas sobrinhas, mas nessa pegada aqui, retangular, tá? E com franjinha, então aguardem que assim que possível nós vamos ter videoaula aí relacionada a esse modelo aqui e um modelo inspirado nesse aqui também, tá bom? Então é isso, gente, deixa eu falar pra vocês. Polly, por quanto que você vendeu esse jogo de banho... de cozinha? Eu vendi por 140 reais, tá? E como eu falei pra vocês, é... eu coloquei aqui um total de 60 reais de gasto, de custo, porque eu separei 3kg praticamente de barbante. Claro que vocês viram aqui, né, que eu gastei apenas 1,5kg pra produzir esse jogo. Se eu for pelo 1,5kg que eu gastei, eu tenho aqui de custo 30 reais, tá? Porque 1kg é 20, meio quilo 10. Então 30 reais de custo pra mim e eu vendi por 140. Então pra mim tá um preço maravilhoso, tá, gente? Uma lucratividade ótima. Então você precifica a sua peça aí de acordo com o seu valor de custo, de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu público, tá? O importante é que você consiga estar lucrando com o valor que você vai vender, tá bom? Então vou continuar trabalhando aqui, eu agora vou produzir um jogo de banheiro com essas mesmas pegadas de cores aqui, tá? E vai sair aí no próximo vídeo pra vocês. Então beijo, aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!